Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo... Eu vou... Dois textos que eu queria ler com você. Gênesis... Primeiro, Gênesis 12, de 1 a 9. E depois, capítulo... No mesmo livro de Gênesis, 16, versículos 15 e 16 apenas. Amém? Sim. Gênesis, capítulo 12, os primeiros nove versículos. Ora, o Senhor disse a Abraão, Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma benção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele. E era Abraão a idade de setenta anos, setenta e cinco anos, quando saiu de Arã. E tomou Abraão, a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e toda a sua fazenda, que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Arã. E saíram para irem à terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã, e passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor Abraão, e disse, A tua semente darei esta terra, e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para as montanhas da banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e ai, ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou a Abraão, dali, seguindo ainda para a banda do sul. Agora o capítulo 16, versículos 15 e 16, apenas esses dois versículos. E Agar deu um filho a Abraão. E Abraão chamou o nome do seu filho, do filho que tivera Agar, Ismael. E era Abraão, da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Deus não tarda, e nunca falha. Amém? Basta a sua cabeça. Pai, obrigado porque nós temos a Tua Palavra para meditar. Te louvamos e Te adoramos, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor tem a Palavra e a mensagem que cada um de nós precisamos. Ajuda-nos nesse instante, ao transmitirmos a Tua mensagem, que ela seja clara aos nossos corações. Mas tira, Senhor, todo o impedimento, toda a barreira, que nenhuma distração possa ser objeto do nosso não entendimento da Tua Palavra. Oramos e agradecidos por isso, em nome de Jesus. Amém. Um ditado popular, muito conhecido, que diz que Deus tarda, mas não falha. Os homens dizem isso, Deus tarda, mas não falha. Mas, na realidade, a realidade é que Deus não falha e jamais tarda. As coisas Ele dá no tempo certo. Mas, pensando nisso, eu gostaria de pensar, refletir um pouquinho, porque será então que algumas promessas demoram para se cumprirem em nossas vidas? Não sei, porque será que Deus tem tardado tanto? Se devemos esperar o tempo de Deus, é o que nós, no momento, explicamos, que nós precisamos esperar o tempo de Deus. Então, será que significa essa demora de Deus, algumas vezes, uma demora proposital para nos provar, para nos testar? É uma indagação que nós gostaríamos de fazer. Será que as falhas, essas demoras, atribuídas a Deus, tem mais a ver com Deus? Ou será que tem a ver com a nossa desobediência, com a forma de nós agirmos? Os textos que nós lemos estão associados a um homem chamado Abraão. E, quando nós lemos o décimo primeiro capítulo do livro de Hebreus, ali existe uma galeria dos heróis da fé. E, vemos ali, encabeçando essa galeria, esse Abraão, que nós vamos analisar, nessa noite, alguns fracassos que aconteceram na vida desse homem herói da fé. Tantas coisas. Mas, antes, eu gostaria de pensar, como as coisas podem parecer um pouco antagônicas, se nós não tivermos a mesma visão de Deus, se nós não tivermos o mesmo olhar, o olhar clínico de Deus para as coisas, nós podemos ter interpretações divergentes das situações. Eu vou citar apenas três exemplos. Por exemplo, Moisés. Moisés foi chamado, quando nós lemos lá em Números capítulo 12, versículo 9, diz que Moisés era, nesse episódio, houve uma sedição de Arão e Miriam e um monte de coisa, e Moisés ficou enfurecido, mas, ali esse texto diz Moisés era o homem mais manso que havia sobre a terra. Olha que coisa, não é? Era o homem mais manso que havia sobre a terra. Agora, esse mesmo homem mais manso que havia sobre a terra, numa ordem que o Senhor deu, ele foi lá, em vez de falar, de declarar a pedra que deu, jorrasse água para suprir as necessidades do povo, o que ele fez? Ele fendeu, ele bateu na pedra, e bateu na pedra com raiva, com ira. Cadê o homem manso? Cadê o homem manso, não é? Estranho, não é? Pensarmos. Esse homem manso, mas, e até mesmo lá no Egito, ele matou um egípcio lá, porque em defesa do seu povo e tudo mais, mas nós vemos que era um homem, segundo Deus, um homem manso sobre a terra. Uma outra coisa que pode parecer um pouco antagônica para nós, é a situação do rei Davi. Davi foi um homem escolhido por Deus, ainda muito jovem, muito jovem ele foi escolhido pelo Senhor, e esse Davi foi um homem, segundo o coração de Deus. Deus mesmo falou isso, quando rejeitou Saúl, usando Samuel, falando de Saúl, olha, eu rejeitei você, e agora eu tenho, estou colocando diante do meu povo, um homem, segundo o meu coração. Davi era um homem, segundo o coração de Deus. E aí nós pensamos, Davi começou a reinar, e num certo dia Davi estava no seu alpende do palácio, e ele, ali sem fazer nada, a própria inspeção do ócio, né? Sem fazer nada, olha, e lá está uma mulher se banhando. E os olhos de Davi se ligam naquela mulher, e ele já sabe quem é aquela mulher, aquela mulher se insinuou para ele, no resto da menor dúvida, não foi de graça, não pensa que Davi errou sozinho. As pessoas têm mania de falar, fulana adulterou, ninguém adultera sozinho. Ninguém faz nada sozinho, sempre há um acordo aí. E aí Davi mandou, fez, usou uma estratégia, mandou o general, era a mulher de um general dele, mandou para a frente de batalha para que ele morresse, e tomou a mulher como esposa. Será que Deus, o coração de Deus estava nisso também? Não é mesmo? Olha que coisa, né? Será que o coração de Deus estava nesse erro também? Eu vou citar mais um exemplo. O apóstolo Pedro, um homem, temperamento sanguíneo, temperamento sanguíneo, um camarada que era, bateu, levou, não tinha essa mesmo, e depois de ter traído, depois de ter negado o Senhor três vezes, o Senhor aparece a ele e diz assim, olha, e falou três vezes para ele, eu quero que você seja o pastor sobre as minhas ovelhas. Olha aí, está vendo? Veja que as coisas não são tão simples, num primeiro olhar, porque é muito fácil nós simplesmente criticarmos, simplesmente excluirmos as pessoas. Nós estamos falando hoje à tarde, na escola dominical, que muitas pessoas são muito prontos a condenar e a executar e a fazer isso contra as pessoas, e tem já as sentenças na ponta da língua, sem saber o que Deus pode fazer, não é? Deus tem os seus planos, os seus métodos. Então, o que dizer de Abraão? O que dizer de Abraão, que foi chamado por Deus para formar uma nação? Quais foram as promessas? Eu queria pensar um pouquinho aqui, quais foram as promessas que Deus fez a Abraão e as ordens que Deus deu a ele? Às vezes nós queremos só as promessas, não é? Nós estamos do culto, estamos com a nossa mão levantada, esperando o profeta dizer, estou distribuindo uma chave, e meus irmãos, é um invadido, estou pegando, e é todo mundo pegando, quer todo mundo catar lá, porque foi distribuir a chave, estou catando aí e tudo mais. E nós somos prontos para catar as promessas aí. Só que Deus não deu só promessas para Abraão, ele deu ordens também a Abraão. Então, vejam, mas vejam as promessas, o que que ele disse de Abraão? Farei de você uma grande nação. Essa é a primeira promessa de Abraão. Vou engrandecer o teu nome, você não será um qualquer não, será um Abraão. Deus até mudou o nome dele, ele era, ele chamava-se Abraão, e Deus mudou o nome para Abraão, porque? Para torná-lo grande, para engrandecê-lo. Abençoarei quem te abençoar. Quarto, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. São promessas dadas por Deus a Abraão. Todas as famílias da terra serão benditas em você. Foram cinco promessas, nós temos aqui no texto, no capítulo 12, olha assim, o Senhor diz no versículo, no versículo 2 e 3, diz assim, far-te-ei uma grande nação, abençoarei, 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 abençoarei-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as nações da terra. Olha, foram cinco, seis bênçãos, promessas de Deus a Abraão, que era de encher os olhos e encher o coração de alegria. E para a pessoa falar assim, puxa vida, eu sou especial para Deus meu, porque para Deus me prometer tantas coisas é difícil. Mas aí o Senhor deu algumas ordens para Abraão também. Ele disse assim para Abraão, olha, primeira coisa, primeira ordem, sai da tua terra, saia da tua terra. Em outras palavras, Deus falou assim, saia da sua zona de conforto, saia de onde você está tudo bem acomodado. Ele estava em Urdo Caldeusa, quando o Senhor já falou com ele, ele já estava em Arã também, né? E estava bem acomodado, porque ele foi para Arã com a sua família toda, o pai e seu sobrinho, tudo, a família inteira, estava toda a parentela, estava tudo bem, beleza lá em Arã. Então o Senhor falou, agora sai daí, sai. Este Arã já está bem? Arã já está confortável para você? Sai daí, não quero você no conforto. Primeira ordem de Deus. Segunda, deixa a tua parentela. Deixa de lado todos os seus parentes. O meu negócio é com você, eu quero tratar com você. Terceiro, sai da casa do teu pai. Casa do pai é símbolo de segurança. Segurança. Normalmente, quando o filho sai da casa do pai, ele fica meio assim, porque agora ele tem que estar trilhando. Até ali, o pai estava dando todo o suporte para ele. Então o Senhor falou, quero que você saia da casa do teu pai. E a coisa mais difícil, vá para uma terra que eu vou te mostrar. Gente, tarefa difícil essa. Fala a verdade. Não era fácil não. Essa tarefa que Abraão tinha para fazer tudo isso. Agora vejamos as atitudes de Abraão e depois nós vamos ver as consequências. Abraão saiu de Ur, foi para Arã, até aí, como estava na casa do pai, estava tudo bem. De Arã, ele sai agora para, sai da casa paterna, sai da casa. O pai de Abraão chamava Tera. Ficou lá em Arã. Ele saiu e foi para um local, porque Deus mandou o que ele tinha falado. Sai da sua terra. Ele saiu. Só que ele saiu da terra e vai para Canaã, mas ele não saiu da sua parentela. Levou Ló. Levou o seu sobrinho Ló com toda a sua casa. A gente pensa assim, Ló era apenas um agregado na família de Abraão. Não. Era uma outra família. Ló era uma outra família. Tinha esposa, tinha filhos, tinha pastores, tinha gado, tinha tantas coisas. Levou tudo isso. E ali, então, ele sai para lá. E Abraão vai, então, para Canaã, como Deus ordenara, mas por causa da fome que existia em Canaã, ele vai até o Egito. E ali no Egito, ele passa por uma experiência tremenda, né? Olha, a primeira promessa de Deus, uma das promessas de Deus lá a Abraão, que aqueles que amaldiçoarem ele seriam amaldiçoados. Quando Abraão chegou no Egito, porque eles desceram de Canaã por causa da fome, né? A história, quatrocentos e poucos anos depois, eles sairiam do Egito. Depois a família ia descer para lá, né? Através com José. Mas depois ficariam no Egito e depois voltariam. Naquele momento, ele desce para o Egito com a sua esposa. E Sara era uma mulher bonita. Era uma mulher muito bonita. E Abraão ficou preocupado. Chegando no Egito, né? Eles vão me ver com essa mulher bonita e vão me matar para ficar com a mulher. Então, ele combinou com Sara, falou, você diga que você é minha irmã. Qualquer coisa, você diga que você é minha irmã. E quando bateram os olhos em Sara, né? O olhão cresceu em Sara e já falaram para o faraó. O faraó falou, opa, leva para cá. Dásia já arrebanhou para ela, colocou lá no harém dela, dele lá. Colocou lá no lugar, para ele. Só que, Deus começou a agir ali. Vejam, Abraão errou, ele errou. Tendo falado que ela era irmã. Mas, de certo modo, não foi tanto errado, porque eles eram irmãos, né? Porque eram da descendência toda, né? Mas, ele errou. Agora, o faraó, então, quando o faraó toma Sara para o seu harém, não tinha tomado ela por esposa, nem nada ainda. Não tinha cooptado com ela nada disso, né? Mas, ele tomou com a sua esposa, deu já, deu-lhe uma cacetada, deu-lhe uma burdoada e mandou lá uma maldição para cima deles. Quando, quando o faraó viu aquelas coisas, correu em Abraão e falou assim, mas você é maluco, opa. Como você me fala que é tua irmã? Olha o problema que você trouxe para mim. Aí, ele falou assim, é, faraó. Acho que ele falou assim, é, faraó. Deus tinha me falado que ia acontecer isso mesmo. Deus tinha falado que ia acontecer isso mesmo. Se mesmo, o faraó tentou maldiçoar ele, porque, se ele, se o faraó tomasse a esposa dele, né? E, ele seria, seria um homem maldiçoado, porque ele estava tomando a mulher dele, estava violando a mulher dele e tudo mais. E, aí, Deus falou assim, ou ele é o que eu maldiçoou, vou maldiçoar e acabou. E, ele acabou saindo do Egito. Mas, mais, mais para frente, continuando na história, eu estou caminhando na jornada de Abraão. Mais para frente, os tempos se passaram e Abraão já estava em Canaã há mais de dez anos. E Sara, já bem de idade, e tinha um outro problema, que além da idade dela, ela era estéreo. Ela não podia gerar filhos, estava ali. E, aí, o que que Abraão faz? Ah, não tem jeito, porque Deus prometeu que eu, que de mim, em mim, eu serei uma grande nação e tudo mais. Mas, como eu vou ser uma grande nação, se a minha mulher é estéreo, não pode gerar filhos? Então, o que que fez? Pegou uma das escravas, que era serva de Sara, Agar, e coabitou com ela, e Agar gerou um filho, Abraão. E Abraão ficou todo feliz, falando assim, pronto, dei uma força para Deus, está vendo? Não é só Deus que me abençoa, não, eu também abençoei a Deus. Eu também dei um, trouxe uma bênção para Deus. E formou ali, e através dessa brincadeira que Abraão fez ali, ele, essa desobediência de Abraão, ele trouxe como consequência algo terrível, meu, né? Ele acabou tendo como consequência o inimigo potencial do judeu, né? Então, vamos ver as consequências, eu estou caminhando bem didaticamente, para a gente possa entender o que aconteceu com Abraão, as atitudes dele, as promessas de Deus, o que Deus prometera para ele, e aí, como que ele estava fazendo? Então, qual a consequência? Primeiro, as primeiras consequências advindem de uma das desobediências. Deus falou, sai da tua terra, tudo bem, ele saiu. Sai da casa do teu pai, ele saiu. Deixa a tua parentela, ele levou logo ele. Ele desobedeceu a Deus. Ele errou, ele desobedeceu a Deus, e isso foi um problema, ele começou, a gente podia destacar alguns problemas que começaram a ser. Primeira coisa, os pastores dele começaram a ter disputas com os pastores de Abraão, os pastores de Ló com os pastores de Abraão, as mulheres, começou a virar aquela bagunça toda aqui, e foi para ele. Num determinado momento, Ló tinha sido até sequestrado, tinha sido levado, Abraão teve que ir lá, juntar os 318 homens lá da Igreja Universal. Ah, não, não. Brincadeira, é só para fazer vocês rirem. Não, é porque a Igreja Universal usa esse número aí, os 318 pastores aí, eles usam. Mas os 318 homens dele, homens de guerra, de Abraão, foram para lá defender e tudo mais, e logo depois, mesmo depois que Ló se separa, vejam a consequência da desobediência de Abraão, o quê? Mesmo depois dele se separar dele e ir para lá, daqui a pouco ele vai lá para o meio de Sodoma, vivendo dentro de Sodoma e Gomorra, daqui a pouco está convivendo com todas aquelas coisas, e toca Abraão envolvido em todas essas coisas. Vejam que as consequências da desobediência não são fracos não, né? Deus previra que aconteceria isso mesmo, né? O filho de Agar, o segundo problema é o filho de Agar, né? Ismael é o filho que Agar gerou para Abraão, ele acabou se tornando o pai de todos os árabes, os povos árabes. Ismael é o pai dos árabes, e por essa razão ele formou, na realidade, inimigos para o seu povo. Contei toda essa história, fiz uma caminhada junto com Abraão aí, para a gente entender e tomar algumas reflexões aqui. Em conclusão, eu vou terminar, não quero me demorar não. Mas, ainda que possa não fazer sentido, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Irmãos, nós precisamos lutar contra, e nós precisamos aprender com isso. Isso não invalida Abraão ter sido colocado lá na galeria dos heróis da fé, não. Porque ele venceu, ele foi para frente. Deus fez outros testes para ele, né? Deus fez outros testes para ele. Em determinado momento, Deus mandou ele lá no Monte Oreb, lá, com o filho dele, para oferecer em sacrifício a Deus. Então, brincadeira, Deus testou e ele saiu aprovado. Mas, nós precisamos tirar desse episódio, dessas coisas, dessa desobediência que agiu em Abraão, e retardou muitas coisas na vida dele, e que muitas vezes acontecem em nossas vidas, porque nós não obedecemos, ou nós obedecemos parcialmente. Nós obedecemos até o que nos é conveniente. Chega um determinado momento, deixa de ser conveniente, ou deixa de ser racional, e aí, porque eu quero ser uma pessoa inteligente, e uma pessoa que age pela razão, então eu desobedeço a Deus e descreio daquilo que Deus prometeu. Nós precisamos aprender, aqui, que independente de como, de que a coisa possa fazer sentido ou não, possa fazer sentido ou não, nós precisamos continuar crendo em Deus. O Senhor tinha falado a Abraão, que ele faria dele uma grande nação, e num determinado momento, ele começa a pensar, ele começa a falar, Puxa vida, eu estou ficando velho, Sara é estéreo, e tudo mais, então eu preciso fazer alguma coisa. Um dia desse eu estava ouvindo uma mensagem, uma mensagem do pastor Ed René, eu gosto muito da palavra de Ed, e Ed René estava falando, uma mensagem gravada até, uma mensagem longa, e ele falando a respeito de, tem coisas que Deus não fala para a gente, ele espera o nosso agir, ele diz assim, tem coisa que Deus não fala para a gente, ele não nos dá a receita completa, ele só fala como quer que seja o bolo, não é igual eu, ontem eu estava na, eu abri na internet, e apareceu lá no Facebook, uma receita de bolo, bolo de milho, falei, nossa, que gostoso, eu gosto disso. Aí eu olhei, falei, irmão, é fácil de fazer, aí eu peguei, não é se ler? Aí eu peguei e falei assim, ô, que barato, e é fácil de fazer, e baratinho, baratinho, né? Era um pouco de milho, um pouco de, três colheres de, vou dar a receita aqui ainda, daqui a pouco, quiser anotar, pode anotar aí. E fiz, e fiz a receita todinha ali, porque estava a receita completinha, muitas vezes a gente só vê a foto do bolo, não vê a receita. E muitas vezes Deus mostra para a gente o bolo pronto, e não mostra a receita, e nós precisamos aprender a confiar, se Deus falou que o bolo vai ficar bonito, ele vai ficar, porque ele vai agir. A independente de você não saber a ordem de como vai colocar isso, aquilo outro, Deus falou que vai fazer, ele não é homem para mentir, gente, nós precisamos aprender. Porque nós podemos trazer malefícios para nossas vidas, quando nós procuramos ser extremamente racionais. Eu gosto muito, e algumas pessoas dizem que eu sou meio tradicional, né? Que eu não deixei a Convenção Batista Brasileira, eu não saí, sim, eu sou da Convenção Batista Nacional. Mas eu gosto, eu gosto muito de pensar, eu gosto muito de estudar a palavra, eu gosto de meditar, eu sou, eu não prego sem um esboço, porque a minha memória já se vai aí sem esboço, eu daqui a pouco viajo, daqui a pouco sem retorno. A irmã Ângela, um dia desse, foi pastor, mas eu fico impressionado com o senhor prega, o senhor vai, e dali a pouco o senhor foge, vai não sei para onde, daqui a pouco o senhor volta para o tema. Eu falei assim, isso é uma bênção grande, chama-se esboço. Eu falei para ela, ela falou assim, isso chama-se esboço. Porque se eu confiar na minha memória, eu vou e não volto. Então, vai embora, vai embora, vai embora, daqui a pouco, né? Não sei se vocês já perguntaram, de vez em dia, perceberam, de vez em dia, alguém já percebeu, né? De vez em quando, mesmo o senhor fala, daqui a pouco começa a forçar, por quê? Não estava no esboço, ou a cabra tinha comido no esboço. O anticristo, ele vai dissimular para nos enganar, fazendo que nós duvidemos da promessa. Não sei se você tem visto muito na internet, né? Eu estava vendo um documentário, um documentário um dia desse. Eu estava vendo um documentário, e o documentário é tão ultrapassado, que falava de um monumento que tem nos Estados Unidos, e com, não sei quantos já viram, um monumento de pedras, de granito muito grande, com escritos, e uma série de coisas lá. E as pessoas estavam dizendo que ali, que havia um prognóstico de que no ano de 2012, haveria uma, uma, um super, uma, acho que o sol iria emitir muitas radiações, não sei o que, ia trazer. Então, eles estavam prevendo para 2012, vocês viram até filme, foi escrito aí e tudo mais, 2012, uma grande catástrofe aí, que pelo que eles estavam imaginando, metade dos Estados Unidos ia ficar submerso. Metade dos Estados Unidos ia ficar submerso. E tantas outras coisas. Eu falei, ainda bem que esse documentário é bem velho, né? Daquelas televisão antiga lá, que só coisa velha, que fala que aconteceu em 2012, nós estamos em 2017, aconteceu aí. Mas então, o que eu estou querendo dizer com relação a isso, são estratégias que o anticristo tem e vai ampliar, para que nós duvidemos da promessa de Deus para nossas vidas. O Senhor disse que nos livraria do dia mau, o Senhor prometeu que iria nos, nos retirar dessa terra. E aí, começam a, a essas, a ciência começa a tentar explicar, começa a tentar mascarar as coisas. Ou seja, o anticristo, ele vai dissimular, ele vai tentar mostrar. Ainda que a nossa incredulidade possa nos distanciar das bênçãos de Deus, ele vai fazer, ele fará com que a nossa vida, e o povo, e nós possamos ser abençoados mesmo. Que nós possamos receber aquilo que ele prometeu para nós. Porque Deus não é homem para mentir. Deus não é filho do homem para se arrepender, se enganar das coisas que ele fizeram. Há uma seita, uma seita herética, chamada ciência cristã, que defende essa posição que Deus criou o mundo, criou o homem perfeito, mas ele perdeu o controle deste mundo, deste mundo que nós vivemos. Deus não tem o controle mais deste mundo, ele perdeu o controle deste mundo. Isso é um engano que Satanás tem para colocar as nossas vidas, e não duvide, porque Deus tem o controle pleno de tudo o que está acontecendo. E se muitas vezes as coisas retardam em nossas vidas, está em função da nossa, não é Deus que se arrependeu, não é Deus que não teve competência para nos trazer naquele momento que nós queremos, mas é porque nós fazemos as coisas de forma equivocada. E é complicado, irmãos. Pense nos problemas que Abraão trouxe para o povo de Deus, para o povo de Israel, só porque ele quis ajudar a Deus numa situação. Sara era estéreo, a gente tem que lembrar, Sara era estéreo e ele já velho. E aí, ele resolve dar uma forcinha para Deus, ajudar a Deus. Irmãos, nós precisamos crer em Deus, o que Deus falou, ele vai cumprir. Ele não interessa, não importa como que vai fazer, não importa se ele vai abrir o mar, não importa se ele vai me fazer andar sobre as águas, se ele prometeu que eu vou chegar do outro lado, eu vou chegar do outro lado. Eu preciso crer nisso. Eu não posso duvidar, porque a dúvida faz com que nós andemos para trás. A dúvida faz com que nós retrocedemos. O autor da Epístola aos Hebreus fala assim, olha, se aquele, se o povo retroceder, olhar para trás, se arrepender e duvidar de mim, eu não me alegrarei disso. Mas a sequência, ele falou assim, mas nós não somos aqueles que retrocedem, somos aqueles que creem para ser abençoado. Eu preciso crer, eu preciso confiar em Deus. Deus, Deus não tarda, meus irmãos, Deus não tarda em momento algum aquilo que ele tem prometido. Ele não tarda não, mas nós muitas vezes colocamos, nós muitas vezes duvidamos e a nossa incredulidade faz com que Deus retarde em trazer as coisas para nós. Não é que ele retarda propositalmente ou se arrepende, mas é que nós, Deus, ele, a nossa incredulidade faz, provoca distância, provoca caminhos entre nós e o nosso Deus. O Senhor falou através do profeta, ele falou assim, eu quero abençoar vocês, mas o pecado de vocês impedem que a minha glória, que a minha bênção, bênção chegue até vocês. Quantas e quantas vezes nós não andamos feito caranguejo. O pessoal fala que caranguejo anda para trás. Caranguejo não anda para trás não, anda de lado. Caranguejo não anda para trás não, anda de lado. Mas irmão, quem está querendo chegar lá na cantina, se começar a andar de lado, vai bater o cara lá na porta, ali na coisa, não vai chegar lá na cantina nunca. Por quê? Porque não está no caminho certo, não está no caminho correto. E muitas vezes nós aceitamos essas coisas e trazemos problemas para as nossas vidas. Pensando neste herói da fé, eu quero que você reflita e analise a sua vida e coloque a tua vida alinhada com o propósito de Deus. O que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir, meu irmão. Não tenha dúvida. Não duvide, não duvide. Quando nós duvidamos, quando nós deixamos o pecado caminhar, dominar o nosso agir, nosso fazer, nós vamos andando em círculo. Nós começamos a andar, as coisas que pareciam estar tão próximas, começam a ficar distantes. E nós vamos andando e vamos caminhando e tropeçando, batendo em obstáculos aqui, batendo em obstáculos ali. Por quê? Nós não estamos seguindo o caminho que o Senhor propôs. Ou seja, nós não estamos obedecendo a Ele. O Senhor disse para o Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Em ti serão bendito a todas as nações. Quem te maldiçoar vai ser amaldiçoado. Quem te abençoar vai ser abençoado. Tudo isso era a promessa de Deus. Mas, a desobediência de Abraão fez com que os inimigos começassem a crescer. Os problemas começassem a crescer. Porque ele não seguiu o que o Senhor determinou que nós precisamos fazer. Exatamente isso. Se Deus falou que vai cumprir, Ele vai cumprir. Se Deus falou que vai fazer, não tente ajeitar as coisas para Deus. Não tente fazer a coisa do seu jeito. Não tente inventar moda. Minha mãe falava uma coisa, a gente fica inventando moda. Não tente inventar moda. Inventar coisas. Criar coisas diferentes. Precisamos obedecer o Senhor. Às vezes nós queremos viver na nossa desobediência. E aí nós começamos a fazer sacrifícios. Aí eu faço um sacrifício aqui, um sacrifício ali. E começo a fazer um monte de coisa. Irmão, esse é trabalho sem inglória. Não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Você está fazendo sacrifício de tolo. O Senhor disse em certa ocasião. Ele falou, olha, eu não quero saber de sacrifício, não. Nem o holocausto me interessa. Eu quero obediência. O que eu falei vai acontecer. Basta crer. Basta crer. Se o Senhor prometeu, creia. Confie no Senhor. Que no tempo certo Ele vai te entregar. Agora não seja você o agente desse retardado. Do que Deus prometeu para você. Às vezes Deus nos dá algumas coisas. Porque nós já estamos preparados por isso. Agora, quando isso acontece pela nossa desobediência. Aí o negócio fica estreito. Vamos aprender então com Abraão. Vamos aprender com o nosso pai Abraão. Coisas boas e também as coisas ruins que ele fez. Para não tropeçarmos e não errarmos mais. Para que Deus possa então ser engrandecido em nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar. Entenda uma coisa. Eu quero encerrar mais com esse ditado. Deus não falha. Deus não, perdão. Deus não tarda. E nunca falha. Deus não tarda. E nunca falha. Se está tardando alguma coisa na tua vida. Não coloque isso na conta de Deus. Não coloque isso na conta de Deus. Reflita a sua vida. Vê na sua vida o que está acontecendo. Vê o porquê que você não tem recebido isso ou aquilo outro. Que você tem isso como promessa. E crê que o Senhor prometeu isso para você. Se não recebeu ainda alguma coisa está errada. E pode estar certo, irmãos. Não foi Deus que errou. Nós vimos aqui na história de Abraão. Deus não errou em nada. O que ele prometeu, ele cumpriu. Ips litters para Abraão. Tudo ele cumpriu. Agora, não aconteceu do jeitinho que Abraão queria. Porque ele foi desobediente. Porque ele foi incrédulo. E a incredulidade nos distancia de Deus. A incredulidade nos distancia de Deus. Que Deus possa, portanto, nos abençoar. E possa fazer com que nós possamos caminhar com segurança. Sabendo que a vitória é certa. Sabendo que as promessas de Deus vão se cumprir em nossas vidas. Mesmo que demore. Mesmo que demore. Há promessas que, às vezes, a gente fala assim. Puxa vida. Está demorando tanto. Não é? Mas, irmãos. Pare e pense. Reflita na sua vida. Faça uma autoanálise. Quando Paulo fala sobre a ceia. Ele fala assim. Ele não dá. Por isso que eu não. Não permito que diácono nenhum saia com a bandeja perguntando. Você é batizado? Você não é? Se algum diabo perguntar isso para você. Não responda, tá? Porque eles não são orientados para perguntar para ninguém. Se é batizado ou se não é batizado. Eles não são orientados para isso. Aqui, nós explicamos. Nós falamos. Agora. Se a pessoa está em pecado ou não está em pecado. É a pessoa que sabe. Não sou eu. Ninguém. Ninguém é. Né? Agora. Nós. O apóstolo Paulo fala assim. Examine-se. Pois o homem é assim mesmo. E depois. Toma o pão. Como toma o cálice. Porque quem come e bebe indignamente. Come para a sua própria condenação. Porque ele não está discernindo o corpo de Cristo. Não está discernindo. E muitas vezes. Nós. Que precisamos estar analisando. Se. E Paulo fala assim. Se nós nos analisássemos a nós mesmos. Ninguém precisaria estar apontando os nossos erros aí não. Porque eu mesmo sou inteligente o suficiente para saber que eu fiz alguma coisa de errado. Então eu vou pedir perdão a Deus. E vou estar em comunhão com Deus. Né? Que Deus possa então nos abençoar. Nos dar sabedoria. Para que nós possamos alcançar a vitória no Senhor. Amém. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que o Senhor nunca vai chegar.